Oi e aí rapaziada esse vídeo agora mais um vídeo que começando para o canal mais um dia com o projeto do Tempra Turbo 8 válvulas 2.0 só que hoje a gente vai instalar a lâmpada de LED no carro já estamos alguns problemas para instalar um lado e aqui a gente vai fazer o vídeo mostrando instalando o outro lado é um pouquinho complicado porque o farol ele não foi feito para usar a lâmpada de LED tá então eu tenho algumas coisas aí que tem que se olhar tem que fazer algumas mudanças adaptações para que aquilo ali caiba tá não que ele não vá ficar no carro que não fique bom então só tem que fazer algumas modificações porque ele é feito para lâmpada a loja não é feito para lâmpada de LED principalmente por causa desse bumbum aqui ó que é o que atrapalha a maioria dos casos fora esse fio que saindo aqui também mas a saída do fio é o menor dos problemas o problema é isso aqui ó você vou acompanhar um pouquinho porque eu já fiz o lado fica mais fácil do que fazer eu ficar aqui matutando que tem que fazer então já sei basicamente aqui fiz o suporte lá super básico só provisório mesmo até colocar alguma coisa ali que vai ficar até porque ninguém vai ver aquilo ali também enfim depois a gente vai ver isso aí eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês então considera se inscrever deixa o seu like também ative as notificações para receber vídeos novos aqui toda vez que eu postar um vídeo novo tudo de graça você fazer isso dá clicadinha aqui no YouTube não cobra e você também fica ligado aqui no canal também beleza também siga a gente aqui no Instagram também que vai aparecer aqui embaixo beleza que aí a gente também posta bastante coisa ali vocês ficam sabendo mais rápido do que aqui no YouTube que o vídeo às vezes demora um pouquinho mais para ser lançado mas vamos lá hoje tava no carro lá algumas coisas que estamos enfrentando para instalar essa lâmpada de LED vai ficar bonitão vai mas vamos lá o de lá ele já tá instalado se você vai dar para perceber o daqui a gente vai fazer aqui agora só que aqui um lado ruim brother aqui um lado apertado mas vamos lá para quem conhece o tempo vai tirar essa capa aqui e dentro tem essa trava aqui que é o que trava a lâmpada na lâmpada de LED a gente não vai conseguir usar esse carinha aqui porque primeiro ele não vai entrar no mundo depois eu vou mostrar para vocês e aqui temos que fazer uma adaptação também para que sobressaia aquele ferrinho igual tá sendo lá do outro lado e se vocês vão conseguir perceber lá para que ele sobressaia e tem a sua refrigeração da lâmpada é coisas que a gente tem que fazer desse lado aqui também um trabalhinho que a gente vai fazer nessa capinha aqui de resto tudo cabe no original a lâmpada cabe ali tal e para enfim até a travinha foi meio customizado foi uma coisa que eu tava pensando aqui aqui porque essa aqui original ela não vai conseguir prender ela é muito fina latinha aí eu não sei se a abinha do farol lá onde vai essa trava ela abriu demais aí não se consegue colocar mais esse aqui original mas enfim a gente vai conseguir de qualquer forma a gente vai conseguir colocar uma outra coisa que aqui fica escondido ninguém vai ver e a lâmpada não esquenta muito não vai ficar de boa então primeira coisa que a gente vai fazer aqui pegar fazer um trabalho nessa coisa aqui aí vai ser bem aqui atrás vocês vão ver o que que eu vou tirar que já já vou mostrar para vocês o que eu já comecei a fazer aqui foi o corte que tem que fazer na capinha de trás do farol ó tive que tirar essa bolinha aqui ó que só pelo que dá para ver aqui ó passa aqueles aquelas garras que vem na lâmpada alógena né ele fica aqui as garras ficam aqui para fora e você vê que o soquete do carro e tem que colocar aqui logo aqui aí ele fica lá dentro lá tá então isso saiu fora para poder passar esse bumbumzão todo aqui que eu falei olha o tamanho disso aqui ó do é não chega a ser igual as lâmpadas né alógena que já tem já as saídas aqui as garrinhas aqui os terminais já saindo exatamente aqui nessa ponta tem essa esse carinha todo aqui gigante infelizmente então com o espaço agora maior a a gente consegue né uma certa dificuldade que não é meio fácil ele conseguir abraçar aqui ó e essa parte que ficar para fora que é onde ele vai trocar o calor né vou poder esquenta essa parte aqui é de alumínio troca calor aqui tem que manter lá para fora pode ficar mantendo dentro do farol que você não tem como trocar calor agora colocar isso aí e boa depois é seguir para a instalação no carro aí olha aí rapaziada fiz ó como é que ficou meio que embutidinho e porra ficou bem bacaninha e aí aqui dentro eu selei aqui ó não sei se vai dar para ver aqui ó olha aqui ó você vê a luz joguei uma abraçadeirinha aqui só para grudar aqui para ficar entrando nenhuma sujeira dentro do farol já que isso aqui é o aqui ó guarda pó então coloquei aqui para ver só para prender e esse carinha ficou aqui esperamos que isso aqui não esquente o suficiente para derreter esse cara aqui já adaptado aí tá pronto para a gente poder tá colocando agora o carro agora é a parte chata do bagulho tem que jogar isso aqui bem para fora colocar lá e a trava que vai prender esse cara aqui ó página é isso aqui que vai prender ó então eu vou colocar lá no carro agora prontinho rapaziada tá aí já instaladinho ó acho que dá para ver aí ó ó e colocando no lugar conseguimos botar coisinha original tá aqui só tem que dar uma arrumada só para entrar um pouquinho mais aqui e tá firme só não tá firme ainda aqui o led ainda vou dar um jeitinho lá do outro lado é porque aqui é muito pouco espaço então é complicado mas já tá aqui já tá funcionando tava tendo um probleminha aqui esse baixo aqui funcionava e esse aqui não aí eu falei pô vamos nas coisas básicas né fusível foi lá dentro de o fusível queimado troquei agora tá funcionando e e agora mostrar o resultado aí para vocês deixar a câmera aqui seja aí como é que ficou e só para resumir aqui para vocês sobre as travinhas que vocês colocarem lá no farol é o seguinte ó é bem simples como vocês sabem isso aqui não vai entrar lá na traseira da lâmpada de led então simplesmente vocês tem um problema lá que foi o problema que encontrei aqui não que seja o que vocês vão encontrar no carro de vocês é que aonde vai essa travinha aqui lá tava meio aberto no próprio farol original aqui do carro tá então vai ter que fazer vai ter que ser feito o que é ideal que se tire o farol dá uma fechada lá no gap Zinho do nessa trava que tem no farol aí vocês vão pegar essa aqui original vamos cortar ele estilo meia lua que seria o que dá os pequenos cortezinhos aqui só para entrar na lâmpada tá não precisa tipo corta aqui ou corta aqui dá um pequeno corte mesmo para ele manter toda essa estrutura que redonda e ter o melhor resistência estrutural possível tá aí vocês fecham lá encaixa isso aqui na lâmpada e faz encaixa normalmente lá que é só fazer isso aqui tá eu ainda não fiz isso aqui aqui porque eu tenho que tirar o farol lá do carro por vocês não viram mostrando isso no vídeo mas eu já tô dando a dica para vocês eu vou fazer isso quando eu tiver um tempinho para tirar o farol porque era só para tá colocando as lâmpadas mesmo para ter alguma coisa para poder ir para rua eu fiz uma outra trava lá provisória que droga então eu não mostrei e fiz aquela travinha aquela outra travinha lá plástica lá só para dar a segurada provisoriamente beleza então vocês fazem isso aí vocês resolvem o problema facilmente o carro de vocês aí e boa beleza lembrando pequeno corte aqui que se o dia você não for usar mais LED você ainda tem toda a resistência aqui da peça e consegue colocar lá novamente na lâmpada halógena se você quer saber qual for a marca que foi aplicada foi essa marca aqui a choque light ultra LED a outra LED Titânio tá essa aqui é do farol de neblina que a gente vai colocar futuramente e essa aqui foi que foi colocada no farol baixo ele tem um diferencialzinho aí na lâmpada qualquer coisa depois vocês dão pesquisada na internet que tem foto dela tá caso vocês não consigam ver nesse vídeo aqui porque eu não mostrei em detalhes tá mas ela tem um diferencialzinho aqui por isso que ele dá aquela linha por isso que eu gostei muito desse LED aqui porque ele dá aquela linha e esse LED aqui ele é um pouco mais caro do que os convencionais porém vale muito a pena né o é um custo a mais que você vai pagar para você ter uma boa qualidade no LED foi essa marca que foi aplicada temos dois como foi dito mostrar outra caixa aqui aberta também caso tenha tem um curiosidade ó vendo depois a gente vai estar aplicando no farol de neblina e vamos ver como é que vai ser também se vai ter muita adaptação farol principal foi aplicada essa aqui beleza então mais uma vez tiver dúvida de de como é que é o LED pesquisa na internet a marca modelo da lâmpada para vocês verem com detalhes como é a peça mais uma parada finalizada aqui no Tempraturbo agora ele tem iluminação não tem farol baixo tem farol alto que era uma coisa que não tinha instalamos as setas tem vídeo aqui no canal inclusive vou deixar aqui na descrição se você ainda não viu nós fizemos uma adaptação também nas setas também porque o carro tá mudando para reclamar voando então tem todas as dicas nesse vídeo aí que eu tô falando para vocês e agora ele está apto a a gente poder sair depois de resolver todas as picuinhas que tinha no carro aqui embreagem seta para-choque iluminação e linha de combustível bomba fazendo barulho é que enfim depois de um bom tempo que o carro já tá aqui a gente vai conseguir dar um rolê com segurança e assim a gente vê como é que o carro tá se comportando na rua quanto que ele tá pressurizando se ele tá andando bem se a sonda e a bomba tão dando conta a pressão tá subindo e por aí vai então vamos fazer aquele vídeo é um bolado do carro depois aquele vídeo bolado do rolê Beleza então não se esqueça de ver se você tá inscrito aqui no canal deixar o seu like se você curtiu esse conteúdo ativar o Sininho também para receber notificações de vídeos novos aqui do canal e é isso aí rapaziada é tudo de graça tá tudo de graça só dá clicadinha aqui que vocês ajudam para caramba e é isso aí até os próximos vídeos aqui do projeto do tempo a turbo aqui no canal desse vídeo tem muito vídeo ainda para rolar tem muita água aqui ainda para rolar Valeu tamo junto e aquele abraço